Nós não nascemos para fazer mais do mesmo. Nosso propósito é muito maior. Nascemos para quebrar as barreiras do convencional e nos desafiar. Somos movidos por uma força que vem de dentro e nos faz moldar o futuro que sonhamos. Um futuro de jovens talentos que nasceram para voar pra cima dos medalhões. Porque o céu nunca foi limite para quem tem asas. Asas que moldam nossa filosofia, cultura e DNA. Que permitem esse sonho ser realizado. E inspira as pessoas que transformam nosso futuro. Dia após dia. Com essa conquista temos certeza que o futuro vem de dentro. Da nossa casa. O centro de performance e desenvolvimento. Sejam bem-vindos ao nosso mundo. O mundo Red Bull. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?